E aí jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Popinbox e no vídeo de hoje a gente finalmente vai fazer a nossa segunda parte do top 20 de pops muito raros. Se você não sabe do que eu tô falando, no nosso último vídeo a gente começou o nosso top 20, a gente mostrou as 10 últimas posições, o vídeo está aqui pra quem quiser assistir, tá bem legal. E a gente agora vai mostrar na nossa segunda parte o nosso top 10 de pops mais raros e todos eles valem mais de 400 dólares. Inclusive, falando em 400 dólares, no nosso primeiro vídeo, se você assistiu, você viu que o pop do Elvis que a gente mostrou lá valia em torno de 320 dólares. A gente gravou aquele vídeo há uma semana e quando a gente foi gravar esse, a gente viu que aquele Elvis agora já está valendo 400 dólares. Foram 80 dólares de diferença de uma semana pra outra. Colocaria ele no nosso 11º lugar. E com isso vocês podem ver como um pop pode valorizar muito rápido, principalmente se ele é raro. A tendência é sempre ficar cada vez mais raro e com isso mais caro também. Então a dica que a gente sempre dá é que se você quer um pop que é mais difícil de encontrar, nem que não seja esse valor tão alto, mas ainda assim seja exclusivo ou seja um pouco mais raro, é você comprar o mais rápido possível, porque aí aumenta a chance de você conseguir um valor melhor. Então agora a gente vai pro nosso top 10 e se você viu aí, contou direitinho, você viu que tá faltando 3 ainda, né? Isso porque o nosso top 3 a gente vai deixar em segredo por enquanto, porque são pops muito raros e todos eles valem mais de mil dólares, não mil reais, mil dólares. É muita coisa, são pops muito legais e eu quero ver aí se alguém adivinha quais são. Tem um deles, inclusive, que é bem famoso, ele é quase uma lenda, assim, que muita gente quer. Ele é de Dragon Ball e é o nosso pop mais raro, então se você quer saber qual é, fica aí até o final pra assistir. Mas já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e aí não esquece de deixar nos comentários qual pop você acha que é o mais raro e qual pop raro você queria muito pra sua coleção e ainda não tem. Então pra começar o nosso top 10, a gente tem o Leônidas. O Leônidas, ele é um pop que foi lançado em 2014, então ele é bem mais recente do que os outros, principalmente nós da primeira parte, mas ele ainda assim é muito raro, ele foi o único pop lançado do filme 300, não teve mais nenhum, tanto é que se você olhar aqui atrás na caixinha não tem mais ninguém, foi só ele mesmo. E a única versão que existe do Leônidas, lembra que sempre que tem uma versão só, a chance de ficar raro é muito maior. Então esse pop aqui, ele foi lançado em 2014, hoje em dia ele vale em torno de 420 dólares. Esse pop, até pouco tempo, ele não era tão raro no Brasil, porque há alguns anos várias lojas brasileiras acabaram recebendo lotes grandes dele, e aqui no Brasil não tinha tanta demanda quanto lá fora. Lá fora ele esgotou muito mais rápido e ele se tornou muito mais raro, tinha muito mais gente indo atrás e menos pops disponíveis, então por isso que o valor dele lá aumentou muito. Hoje em dia no Brasil ele também é muito difícil de achar, então ele já é raro em qualquer lugar. E essa situação aconteceu também com alguns outros pops, principalmente com o Michael Jackson, que no ano passado, no ano retrasado, eles descobriram o lote perdido que tinha aqui no Brasil, então ele foi vendido muito mais barato do que lá fora, porque lá fora já não acha nenhum mesmo. Então isso às vezes pode acontecer, de variar o valor lá fora com o valor aqui no Brasil. Hoje em dia o Leonidas ele é raro em qualquer lugar, então você já não encontra por esse preço mais baixo ou preço mais próximo de pop comum. Então hoje em dia o valor dele se aproxima a esse valor mesmo de 420 dólares. Então por isso que ele está no nosso décimo lugar. E como ele é um pop de 2014 já e não tão antigo, ele já é muito bem detalhado, você vê ele tem até aqui uns gominhos na barriga, ele é bem sarado, né? Está com uma cara bem brava de gritando que isso é esparta. Tem vários acessórios também, então ele é um pop muito detalhado, por ser mais novo, né, do que os outros. Mas ainda assim ele é um pop muito raro, e é por isso que ele está no nosso décimo lugar, valendo 420 dólares. Na nossa nona posição a gente tem o pop da Marvel, a gente tem o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha foi um dos primeiros pops da Marvel feitos pela Funko, lá em 2011, e ele é um pop comum, né, não é exclusivo de nenhum lugar. Mas ele é a única versão do Caveira Vermelha, como Caveira Vermelha. Porque depois em Guerra Infinita foi lançado o Caveira Vermelha como guardião da Pedra da Alma. Ah, mas então já é ele com capuz, característico do filme Guerra Infinita. Então ele, como Caveira Vermelha mesmo, tanto dos quadrinhos quanto do primeiro filme do Capitão América, só tem essa versão. Então ele é um dos pops mais caros da Marvel, valendo 440 dólares, e é por isso que ele está na nossa nona posição. O nosso oitavo lugar é ocupado por um músico. Ele é o Jimi Hendrix na versão Purple Haze. É um pop muito legal, foi lançado lá em 2012. Hoje em dia ele vale em torno de 450 dólares, mas ele é a versão mais baratinha do Jimi Hendrix Purple Haze. Porque esse daqui tem uma versão Chase, que vale mais de 3 mil dólares. Dá pra acreditar? É ele metálico, super bonito. Então essa daqui é a versão humildezinha dele, igual o pop do Elvis lá, que também tem uma versão Chase metálica. E hoje em dia tem outra versão do Jimi Hendrix, tem mais duas, né, que foram lançadas recentemente. Tem, uma delas é preço de pop comum, e a outra é uma versão exclusiva, que é ele queimando a guitarra naquele momento icônico. Mas então esse daqui é o primeiro pop do Jimi Hendrix que foi feito. E hoje em dia ele vale em torno de 450 dólares, e é por isso que ele está na nossa oitava posição. Na nossa sétima posição, a gente tem o pop de Star Wars, um exclusivo, que é o Boba Fett. Só que esse daqui, ele não é o Boba Fett comum, ele foi exclusivo da Comic Con de San Diego de 2013. Só existem 480 peças dele. Então além desse daqui, são mais 479 aí pelo mundo. E essa daqui é uma versão do Boba Fett da série animada de Star Wars, que chamava Droids, mostrava, focava no C3PO. E no R2-D2, é uma série que foi lá de 1985. Então é um desenho bem antigo, e esse Boba, ele foi inspirado na versão do Boba desse desenho. Então é por isso que ele tem a roupa diferente do Boba do filme comum. Inclusive tem outros pops do Boba Fett também, com a roupa do filme, e depois saíram alguns exclusivos também recentemente. Mas esse daqui foi a versão exclusiva da Comic Con, limitada a peças, por isso que ele é tão raro, né? Sempre que tem um número limitado de peças, a tendência é ficar muito mais difícil de achar. Então hoje em dia, ele vale em torno de 500 dólares, e é por isso que ele está no nosso sétimo lugar. No nosso sexto lugar, a gente tem um pop muito querido por todos, e que agora a tendência é cada vez ficar mais raro, porque é o Tony Stark, que infelizmente já não está mais entre nós. Mas esse daqui foi um Tony Stark, que foi lançado em 2013, na Comic Con de San Diego também, vocês viram que a grande maioria dos exclusivos saem na Comic Con de San Diego. E esse daqui é o Tony Stark sem a máscara, né? Já tinha pop do Tony Stark como Homem de Ferro, com a armadura completa. E esse daqui é ele sem a máscara, por isso que ele é tão legal, tão raro também. Ele foi lançado junto com a Wave de Homem de Ferro 3. Nessa Wave só foi lançado o Tony e o James Rhodes, que é o Máquina de Combate, que também acabou ficando raro, mas não tão raro como este Tony, que hoje em dia vale 590 dólares. E como eu disse, a tendência é aumentar, porque sempre que um personagem morre, né, a tendência é que os pops dele fiquem cada vez mais raros. Essa não é a única versão do Tony sem máscara, existem muitas outras também, mas por essa ser exclusiva da Comic Con, ser mais antiga lá de 2013, isso faz com que ele seja muito raro e muito difícil de achar. Então valendo 590 dólares, o Tony Stark sem máscara está no nosso sexto lugar. Em quinto lugar nós temos mais um pop de Star Wars, dessa vez é o Biggs Darklighter. Se você não lembra quem é o Biggs, ele foi um amigo do Luke, ele era piloto da Aliança Rebelde, e ele junto com o Luke tentou destruir a Estrela da Morte, mas ele infelizmente morreu antes. Mas então este pop aqui, ele é muito raro, porque ele foi lançado na Comic Con de San Diego em 2012. Então além de ser antigo, ele também foi limitado a 480 peças, vocês viram que a Funko gostava desse número, né, vários pops limitados a 480 peças. Então o Biggs foi um deles, por isso ele é tão raro, né, então não é que o personagem é tão importante, ou que tenha tanta demanda, mas é principalmente por causa do número limitado de peças. Então hoje em dia ele vale 740 dólares, e é por isso que ele está no nosso quinto lugar. Em quarto lugar a gente tem um pack muito, muito lindo da Disney, que é este daqui, o Mickey vestido de feiticeiro com o Chernabog, né, os dois são do filme Fantasia da Disney, e a grande diferença desse pack é que eles são metalizados, os dois são metálicos, muito, muito lindos, e eles têm versões separadas também, comuns, né, que não são metálicas, tanto o Mickey quanto o Chernabog, mas nem de longe estão tão raros quanto esses daqui, porque além deles serem metálicos, eles são exclusivos, adivinhem de onde? Sim, Comic Con San Diego de novo, e só foram feitas, adivinhem de novo, 480 peças deles. Então, esses daqui eles foram vendidos tanto na Comic Con, quanto na loja da Disney, né, eles foram compartilhados, então eles têm essa etiquetinha, que na verdade é uma etiqueta também bem difícil de encontrar, até etiqueta é rara, olha só, e eles são muito lindos, principalmente por serem metálicos, as versões deles separadas, cada um vale em torno de 130, 140 dólares, só que este daqui, por ser exclusivo, ilimitado ao número de peças, vale 820 dólares, estamos nos aproximando da casa dos mil dólares, então este daqui é o nosso último pop, antes dos mil dólares, e é por isso que ele está na nossa quarta posição, valendo 820 dólares. E finalmente chegamos ao nosso top 3 de pops mais raros que a gente tinha por aqui, e também entramos na nossa casa dos mil dólares, sim, mil dólares num pop, e a gente vai começar com o nosso número 3, que é o Chewbacca, sim, o Chewbacca de Star Wars, a primeira versão dele, só que isso daqui não é um Chewbacca normal, ele é um Chewbacca flocado, pra quem não sabe o que é flocado, é um pop que parece que tem pelinhos, ele é meio peludinho, como o Chewbacca deve ser, então este daqui foi a primeira versão flocada exclusiva do Chewbacca, nem preciso dizer, exclusiva da Comic Con San Diego, só tem 480 peças, e este daqui foi lançado lá na Comic Con de 2011. Este daqui é o terceiro pop mais caro de toda a coleção de Star Wars, que já tem mais de 900 produtos da Funko, então este daqui é o número 3, vou colocar aqui a foto do primeiro, que é o Darth Maul holográfico, que vale mais de 2 mil dólares, e segundo lugar é o Shadow Trooper, que vale mais de mil dólares. Então o Chewbacca fica em terceiro lugar, tanto na coleção de Star Wars, quanto no nosso top 20, valendo 1.020 dólares. Em segundo lugar, a gente tem um dos meus pops preferidos de todos os tempos, porque ele é muito lindo, e ele vem em dobro. Nosso segundo lugar, é do Sully com a Boo, mas olha o tamanho deste Sully, este daqui eu vou até tirar da caixa, para mostrar para vocês, porque vale a pena. Lembrando que eu estou tomando aqui muito cuidado, já lavei minha mão, já me benzi, já fiz tudo, a gente vai tirar aqui, porque realmente é muito lindo. De novo, é exclusivo, Comic Con San Diego, só tem 480 peças. Então este daqui foi de 2012, ele foi lançado na mesma Comic Con, que é aquele pack do Mickey, com o Chernabog, que a gente mostrou para vocês agora há pouco. E este daqui, ele é chamado de pop de 10 polegadas, tenente, dá em torno de 25 centímetros, e além do Sully gigante, vem com uma Boo fantasiada, olha aqui a fantasia, que coisinha mais linda, e ela é metálica, existe uma Boo igual a esta daqui, só que não metálica, que é comum, hoje em dia já é rara também, vale em torno de 100 dólares, um pouco mais, e além dessa Boo, tem esse Sully, que é a coisa mais linda. Olha isso aqui, deixa eu guardar aqui, olha o tamanho deste Sully, e essa pancinha, ele tem uma pancinha, é muito fofo, você pode deixar os dois juntos. Então este daqui, como eu disse, é limitado a 480 peças, vem com a Boo metálica, e o Sully gigante, tem uma versão desse Sully menor também, que também é rara, toda a primeira wave de monstros S.A., é bem rara, inclusive o Sully, o Mike, a própria Boo, chegaram um valor certo dele, então se você for procurar hoje em dia, você não vai achar por esse preço, de jeito nenhum, você não vai conseguir achar alguém, nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, inclusive eu nem conheço outra pessoa, que tenha esse daqui aqui no Brasil, você não vai achar por mil dólares, geralmente esse daqui, as pessoas costumam pedir, entre 2 e 500, e 3 mil dólares nele lá fora, então é muito raro, porque, por exemplo, tem o Biggs lá de Star Wars, mas não são tantas pessoas que curtem o Biggs, então você tem que ser muito fã de Star Wars, você tem que colecionar Star Wars, pra você pagar 740 dólares num pop, só que esse daqui tem muito fã, tem muito fã de Disney, que coleciona pop, então você realmente não consegue achar por esse valor, a Funk se baseia nas últimas vendas, que foram feitas, mas ele quase nunca é vendido, tá, é muito difícil, por isso que o valor dele é 1.030, mas se dependesse assim, de quanto ele é vendido de fato, ele estaria em primeiro lugar, tá, porque ele vale em torno de 2.500, 3.000 de verdade, tá, então, pelo preço no aplicativo da Funko, que é 1.030, eles estão no nosso segundo lugar. E agora, chegou a hora, do nosso número 1, de pops mais raros, que a gente tem por aqui, que rufem os tambores, por favor, não tem tambor nenhum, mas tudo bem, fica aí na imaginação, chegou a hora, de mostrar pra vocês, o pop que vale mais de 2.000 dólares, ele é, o Vegeta, do planeta Árnia, sim, é um pop de Dragon Ball, este daqui, ele foi lançado em 2014, não, não foi na Comic Con de San Diego, foi na Comic Con de Nova York, e não, não é limitado a peças, nem a 480, nem a 1.008, nem a 2.000, nada, ele não é limitado ao número de peças, e ainda assim, ele se tornou muito raro, muito caro, na verdade, porque sempre que você quer comprar um desse daqui, não é sempre também, que alguém tem 2.000 dólares, pra gastar no pop, mas toda vez que alguém quer comprar, consegue comprar, e acha ele por esse valor mesmo, que é de 2.330 dólares, este é o valor dele atual, mas como eu falei, ele não é necessariamente, o mais difícil de achar, e o que acontece, na verdade, são boatos, não dá pra confirmar, mas ele foi exclusivo, da Comic Con de Nova York, de 2014, e ele foi vendendo, compartilhado, com a loja Toy Tokyo, a Toy Tokyo é uma loja, que tem uma loja física, Nova York, que também vende pelo site, e geralmente, os produtos deles, que são compartilhados em Comic Con, eles costumam ficar muito raros, muito difíceis de achar, e bem mais caro, do que os outros, porque, por ter loja, só uma loja, em Nova York, e vender pelo site, quantidade limitada, acaba ficando mais caro, e reza a lenda, dizem os colecionadores, por aí, que o que aconteceu, com esse pop, é que a Toy Tokyo, meio que, quis dar uma enrolada, aí na galera, e supervalorizar, um pop deles, então, dizem, nada é confirmado, nem pela Funko, nem pela Toy Tokyo, nem por ninguém, é só o que dizem os boatos, é que este pop aqui, a Toy Tokyo, vendeu uma quantidade, menor do que eles tinham, em estoque, e que depois, seguraram essas unidades, e venderam, por um preço mais caro, depois, dizem que já viram, vendedores, da Toy Tokyo, revendendo ele, muito mais caro, no eBay, e é tipo, um mercado livre, lá nos Estados Unidos, então, reza a lenda, que ele foi supervalorizado, e que ele não é tão raro assim, só que, ainda assim é raro, e quem dita o preço, é quem tem o pop, então, para vocês terem uma ideia, este daqui, a gente que vendeu essa unidade, para um cliente amigo nosso, a grande maioria desses, que a gente mostrou, na verdade, foi também, e a gente vendeu esse pop, em 2017, em 2017, no comecinho, janeiro, ele valia, em torno de 800 dólares, já é muita coisa, né, só que você vê, desde janeiro, até agora, um pouco mais de dois anos, ele já vale, 2.300, é uma valorização, de quase 200%, que investimento, vai ter uma valorização, de 200% em dois anos, nenhum, mas é lógico, que você não pode apostar nisso, vou comprar pop, para ficar rico, daqui dois anos, não, tem pop, que acaba desvalorizando, é raro, mas tem, e também, a maioria que valoriza, não é nesse ritmo, super acelerado, e na verdade, a gente nem sabe, o que aconteceu com esse pop, para ele valer tanto assim, né, hoje em dia, ele é um dos pops mais caros, que tem mesmo, tem alguns de Game of Thrones, ou alguns específicos, da Funk, que tem tipo, 24 unidades, que acaba sendo mais caro, mas ele entra, num top 10, de pops mais raros, que existem, inclusive, fizemos um post, no nosso blog, falando sobre, pops raros, de todos os tempos, de todos que existem, não só os que a gente tem por aqui, ficou bem legal o post, então, se você quiser conferir, dá uma olhada aqui na descrição, o link está lá, então, a gente colocou, todos os pops mais raros, da história, tá, mas então, essa é a história, do Vegeta, do Planet Arlia, né, que chama, esse aqui, inclusive, também tem muita falsificação dele, tem que tomar cuidado, porque existe o Vegeta normal, que também está com essa roupa, e com esse visor, e muita gente repintou, ele para ficar igual, o do Planet Arlia, então, tem que tomar cuidado, né, sempre comprar com alguém de confiança, se você tem, dois mil dólares sobrando, para comprar um pop, mas enfim, este é o nosso número um, o pop mais raro, na verdade, o mais caro, que a gente tem por aqui, bom galera, então, essa foi a segunda parte, do nosso top 20, de pops muito raros, que a gente tinha por aqui, espero que vocês tenham gostado, foi muito divertido, mostrar esses pops para vocês, para vocês terem uma ideia, aqui, juntando todos eles, a gente tem mais de 25 mil reais, em pop, isso se você tivesse a sorte, de achar, todos eles, pelo preço do PPG, pelo preço lá, do aplicativo da Funko, né, porque você lembra, que se você compra um pop lá fora, ele vale em torno de 10 dólares, e quando chega aqui no Brasil, ele vale em torno de 100 reais, né, porque tem taxa, tem imposto, tem frete, etc, etc, então, para você conseguir comprar eles, pelo preço que está lá no aplicativo, é só se você encontrasse, uma pessoa se desfazendo, de sua coleção, e que não tivesse que importar, o produto lá de fora, né, porque lembra que tem muitas taxas, quando vem aqui para o Brasil, então, 25 mil reais, no mínimo, eu tenho aqui, nessa mesa aqui comigo agora, então, foi um vídeo muito divertido de fazer, espero muito que vocês tenham gostado, contem nos comentários para a gente, o que vocês acharam, qual pop vocês mais gostaram, qual vocês acham que deveria ser mais raro, do que o outro mais caro, né, e muita gente notou, desde lá da primeira parte, que eles estão em protetores, porque são pops muito raros, muito caros, a gente obviamente não quer que nada aconteça com eles, e esses protetores aqui, a gente tem todos eles à venda, lá no nosso site, tá, ele tem tanto a versão em acrílico, quanto a versão em plástico, eles são muito bons, é, independente de qual você escolha, porque eles resistem a muito peso, e ajudam em muitos acidentes, então, tanto no transporte, ou se você coleciona na caixa, e você não quer que caia no chão, se você tem animal de estimação, que pode passar perto e tal, então, ele protege muito, então, se você coleciona na caixa, com certeza é uma boa para a sua coleção, principalmente se você tem pops mais raros, e que você precisa ter um cuidado maior com a caixa, e se você curte pop raro, não esquece de passar no nosso post lá no blog, falando sobre os pops mais raros, e mais caros que existem por aí, inclusive, falando em preço, lembra que esses valores que a gente falou aqui dos pops, a gente não tira da nossa cabeça, são todos valores que constam lá no aplicativo oficial da Funko, a gente já falou desse aplicativo aqui, vou deixar o vídeo para quem quiser assistir, e a gente também falou sobre como eles chegam nesses valores, e por que o valor lá fora não é o mesmo valor convertido em real, então, se você tem dúvidas de por que um pop é mais caro que o outro e tal, dá uma olhadinha nesse vídeo, que está bem legal, bem completo para você tirar suas dúvidas, então, se você curtiu, deixa aí o seu like, fala para a gente nos comentários o que você achou, e não esquece de se inscrever no canal, compartilha aí com seus amigos que também colecionam, e fica ligado que toda semana tem vídeo novo para vocês, até a próxima! E aí E aí